Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você lá vem, ela vem, ela vem DJ, PH, Lucas, o mais bravo do RJ Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você lá vem, ela vem, ela vem, ela vem Você te dá bala aí, você quer sair de mim Estalou-lhe a força Só que ela vai lá no momento São melhores, são os mentes Mas perdoe a cor, eu não entendi no lugar do chão Gemento, eu não entendi no lugar do chão Mentira, eu não entendi, eu não entendi Deixou-me, eu não entendi, eu não entendi Não fome, eu não entendi, eu não entendi E a cor, eu não entendi Eu só quero escarificar o momento O seu melhor momento, fã comigo Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você lá vem, ela 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 vem Eu sei das suas opções ou do brancamento Eu já estar aqui com o meu coração Eu sei o meu bem, eu não sei o meu bem Eu sei o que eu me abalrei, mas eu sei o que eu me abalrei Só quero a minha do momento Seu melhor o momento que você não vem Eu sei o meu bem, eu não sei o que eu me abalrei Eu sei o que eu me abalrei, eu não sei o que eu me abalrei Mentira, eu não me abalrei Deixar o meu bem, eu não me abalrei Não faz o meu bem, eu não me abalrei E agora eu não me abalrei Só quero escarinhar o momento Seu melhor o momento foi comigo